Ok? Gente, olha que gracinha esses vestidinhos listadinhos Tem com manguinha, tem com alcinha Tem de todas as cores listadinho Longo e curto Aí esse aqui no varejo ele tá 20 reais no atacado comprando 5 peças, 18 os longos É tamanho único? Sim Tamanho único E aqueles mais curtos, eles são 15 reais no varejo comprando 10 peças, sai 10 reais cada um Olha as cores Quem não gosta de um vestidinho listadinho Ele tem um racho, né, rachado na... Aberto dos dois lados, olha lá Vem Todos eles tem Pra não segurar a perna E a malha é viscolaicra e tem uma malha canelada aqui, né, esse listadinho aqui, ó É uma malha canelada Tá, gente? Shopping New Bancas Beijos